Oce é barbo, ama franca na dona no barrio Oce é coche é barbo, manda me pôr no barrio Tão cria de pá, a crema livre no barrio Oce é malário, oce é coche é barbo Oce é coche é barbo Oce é coche é barbo, ama franca na dona no barrio Oce é coche é barbo, ama franca na dona no barrio Oce é coche é barbo, ama franca na dona no barrio Oce é coche é barbo, ama franca na dona no barrio Oce é coche é barbo, ama franca na dona no barrio Oce é coche é barbo, ama franca na dona no barrio Oce é coche é barbo, ama franca na dona no barrio Amém. 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 Amém.